A Copa do Nordeste não é mais novidade, já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. Natal vai ser novamente protagonista de um grande jogo na Copa dos Clássicos. Dessa vez o elefante da frasqueira e sua torcida vão receber um bozão para colocar fogo em mais uma rodada. Neste sábado, às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre ABC e Ceará, na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil! A Copa do Nordeste de 2020.